Fala, galera! Lá no programa Drops Debate, nós fizemos considerações sobre o jogo Phantom Fury. A gente fez algumas considerações sobre esse jogo bem interessante lá no nosso programa de entrevistas, de resenhas, de tudo. Para você poder colaborar com o nosso canal, é importante que você dê o like, que você compartilhe o vídeo com o máximo possível para a nossa resenha chegar em mais públicos. Vamos ver esse corte aqui, que é bastante importante, meus queridos e minhas queridas, considerações minhas e do Paulo Zambarda. Vamos ver juntos. Col. Crawford, eu tenho uma visão sobre o deem cor. Ninguém se mova, tem blood no chão. Estou fazendo heavy fire near o GDF check-pão. Preciso de um backup, muito outnumbered e outgunned. Sit tight, eu venho. Não tem muito para olhar quando você desculpe as suas boas. Phantom Fury. Paulão, o que você está achando desse jogo? Então, ele está... Bem-vindo, aliás, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos aí para esse comecinho de semana, a última semana de abril, o último dia de abril, logo, logo, estamos aí no mês de maio, dia do trabalhador, né? E Phantom Fury, que jogo interessante para se comentar, né? Ele... para esse primeiro semestre, fechando... A gente está chegando a aproximar no meio do ano já. Tivemos muitas empresas positivas no lado indie, né? Recentemente a gente comentou aí o Festival Triple I. E eu acho que a 3D Realms, como é a publisher desse jogo, ela está fazendo um trabalho que eu gostaria de esperar um pouco mais. Eu gostaria de também ter um respaldo, assim, maior em termos de jogos melhor acabados, jogos que estivessem fazendo mais populares com o pessoal. Porque todo esse revival aí do shooter, do boomer shooter, né? Ele teve um... Ele já está bem estabelecido agora com grandes nomes, como, por exemplo, a New Blood, que é uma soft house que tem várias franquias aí em desenvolvimento, várias IPs. E a... como com o Ultra Kill, o Dusk, a Medieval. O caso da 3D Realms, ela está trabalhando exclusivamente com a Sleepgate Ironworks. E a Sleepgate, ela trabalhou com diversos shooters diferentes, meio que tentando reavivar um pouco do que a gente viu em... Desde Duke Nukem, a Hexen, a... Bom, foi essa época aí do Shadow Warrior, mas a gente também teve muitos revivals ultimamente. Na forma de System Shock, na forma de Star Wars, Dark Forces. E o Phantom Fury, ele chegou... Ele teve uma recepção mista, acho que foi ano passado, na Realms Deep, né? Que é a exposição, é o programa de revelação de jogos de primeira pessoa. Por quê? Phantom Fury, ele sucede... A Iron Fury, que é um sucessor espiritual de Duke Nukem. Mas, ao invés do loiro Duke Nukem, a gente tem a australiana Shelley, que ela estreou em jogos passados. Ela estreou num jogo chamado Bombshell, na verdade. Um jogo de... Agora eu não lembro agora de quando ele é, mas... Foi meio que um fiasco. Eventualmente, ele lançou como o Iron Fury, que ele é um jogo de primeira pessoa nos modos aí do Duke Nukem. E agora a gente tá com o Phantom Fury, que... Ele quer pegar a época entre 98 e 2004. A época onde a gente teve muitos shooters interessantes, muitos shooters... Duke Nukem Quake. Apresentamos o Opera DX, o primeiro navegador desenvolvido para gamers. Combine suas cores de configuração... É... E Half-Life. Então, o espírito de Half-Life tá aí. Mas, meio que só o espírito também. Por quê? Phantom Fury, para os entendidos do gênero, ele tá pegando jogos como... A franquia como Sim, como Unreal, o primeiro Unreal. Espera aí que meu gato tá aqui andando em cima do teclado. Espera aí. Pronto. Problemas com gatos. Exatamente. Ele tá pegando jogos como Deus Ex. E... É, o cara tá falando pra falar Vampire do Masquerade, mas não é muito caso porque ele não é muito RPG. Então, vamos primeiro começar pelos pontos altos. O Phantom Fury, ele conta a história da Shelly depois de superar as maquinações de um cientista malvado, cujo nome eu não lembro agora. Mas, ele é a sequência do Iron Fury Aftershock, que foi a expansão que a gente teve aí pro Iron Fury original. E o Phantom Fury, ele vai... O trailer, pelo menos, ele faz um trabalho bom de mostrar... De dar esse exemplo. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, com esse formato 3D. Mais bonito que os jogos da época. Eu acho que, pelo menos no departamento de arte e gráfico, ele é bem bonito de se assistir. Pô, tem aí alguns easter eggs a mais. Eu vou falar, esse personagem que apareceu aí de óculos agora, é um personagem de uma outra franquia de jogos, mas ele faz uma aparição rápida e também não deixa muito... A arma também faz uma aparição. Mas, eles tentam fazer... O que acontece no Phantom Fury é isso. Boas ideias, mas uma execução meio dúbia. E é difícil até de criticar o game por si, porque os trailers, como um corte vertical, eles parecem um jogo de tiro, sabe, super animado, super engajado com a sua ação. Mas que, na hora de sentar e jogar o jogo, eu senti um pouco de lentidão. Ele não tem aquela... Como é que eu posso dizer? As armas são interessantes. O level, ele... Você pode interagir com vários elementos ali, ele mostra você atirando encadeado, usando... Os numpads aí pra colocar o código das portas. Ah, eu cortei uma mão de um cientista e usei essa mão pra poder abrir uma porta. Isso tudo é muito legal. Eu achei o jogo meio entediante. Fora que temos que contar a verdade. Como é que o jogo chegou pra você? Puts, então... Ele tava injogável, né? É. Eu entendi o que aconteceu depois. Foi um problema do... Foi um problema que começou quando eles lançaram a demo do jogo originalmente. Porque a demo chegou com vários bugs, com vários problemas de otimização. Aí, isso foi durante a Realm Zip do ano passado. A demo, eventualmente, foi tirada do ar. E o estúdio se comprometeu a dar mais tempo ali pra poder polir o jogo, polir a experiência. E entregar alguma coisa que fosse interessante mais pra frente. O problema é que a Sleepgate, ela acumulou... Teve um histórico de jogos em early access, jogos de acesso no TCP. E em que eles não lidaram muito bem com essa necessidade de polimento. Também foi o caso de... No começo do ano, a gente... Não lembro se a gente conseguiu noticiar. Mas a 3D Realms, ela passou por uma rodada de corte. Muita gente foi demitida, muita gente foi dispensada. E aí, eu não sei o quanto isso afetou o trabalho... O polimento final deles. Porque... Novamente, eu não falo com experiência de... De desenvolvedor de jogos, é claro. Mas o que chega até nós é o seguinte. O produto final... O jogo, ele só passa a assumir, assim, essa forma final. O acabamento final nos últimos meses ali de desenvolvimento. Então, na época do... Na parte do alfa, na parte do pré-alfa, alfa, pré-beta, beta... Parece que não teve um... O jogo, ele não recebeu ali o trabalho de otimização que ele precisava. Então, na hora de juntar todas as peças, na hora de entregar o produto final... Você fica com um jogo que... Superficialmente, ele é interessante de você jogar, é interessante de você interagir com ele. Mas, nas... Na gameplay, momento a momento... Fica aquela coisa do... Caramba, eu já joguei esse FPS várias vezes anterior. Então, eu ando em volta do inimigo, eu atiro um pouquinho, eu atiro ali. E tem esses puzzles de Half-Life, de você pegar... Manipular o ambiente pra... Pra quem não lembra, um puzzle de Half-Life, ele consiste em você girar manivelas e empilhar caixas. E isso era revolucionário na época que o Half-Life saiu. O sistema Power Insight Embedded é a solução ideal para quem busca reduzir custos, aumentar a... Não é agora. É, quando o Phantom Fury faz isso, você fica naquelas de... É, ok, eu entendi a piada. Eu entendi até a homenagem. Mas ela não acrescenta nada à minha gameplay. E aí, a gente pode estar falando... Caramba, você tá sendo muito crítico com o jogo, né? Pois é. O problema é que... Existem jogos... Existem FPS atualmente que estão fazendo um trabalho muito mais interessante do que o Phantom Fury tá oferecendo. Então, eu vou pegar, por exemplo... O rival aí, o competidor da 3D Realms, que é, no caso, a New Blood. A New Blood, ela tá desenvolvendo jogos como Gloomwood, que é um análogo de Thief. Eles têm... Ultra Kill, que... Nossa, é completamente fora do controle ali em termos de ação, em termos de intensidade. Você tem a Medieval, que pega um pouco da... Da herança aí de Axan e de... Agora não vou lembrar por nome, mas... Os FPSs da Era de Ouro. Só que eles estão fazendo uma coisa muito diferente, uma coisa muito mais inusitada. Eles estão interagindo com o game design atual. Então... Ok, não é só a New Blood que tá competindo nesse caso. Night Dive. A Night Dive, ela fez um trabalho de remasterização de... Quake? Não. Turok e System Shock. E eles também fizeram o Star Wars Dark Forces. E todos os três jogos são maravilhosos. Sabe, a... Turok 3, original, agora remasterizado, tá... Uma experiência interessante de você jogar. O Dark Forces, ele não parece, mas você pega e compara com o jogo original e o trabalho... O visual que eles trabalharam ali no pixel art. Não só pixel art, mas eles também fizeram as cutscenes e... Tudo isso agrega ao produto final. Então, a gente fica aí com uma sensação meio de... Eu não quero falar preguiça, porque preguiça não é um adjetivo que... Descreve. Descreve essas experiências. Mas é inconsistente. É na sua qualidade. E eu ainda não terminei o Phantom Fury. Eu ainda tô mais na parte das primeiras impressões. Eu joguei umas três horas dele pra poder fazer... Opinar agora no nosso programa. Eu acho que... Pelo que eu tô sentindo, ele não... Eu não acho que ele vai melhorar muito mais pra frente. Mas... Não, mas ele é uma experiência que... Tá um pouco aquém do seu potencial. Sabe, ele... Ele quer lembrar de Deus Ex, mas ele não quer... Entregar a experiência de Deus Ex. Ele quer lembrar de... Sim... Mas ele não vai lá e... E terá em cima daquilo que Sim colocou. A mesma coisa com Half-Life. Ou mesmo Unreal. E... Pelo menos, o que eu posso falar ali do jogo é... Na parte de sonoro tá legal. Na parte de visual tá legal. Os personagens, eles são bem humorados. Embora um pouco superficiais. Mas isso aí vem bastante do gênero. Então não dá nem pra criticar. A... A parte da variedade de armas. Ah, sim. Deixa eu explicar o bug que a gente teve aqui. Quando eu baixei a demo, ele criou um registro do... Quando você baixa uma demo pela Steam, ele cria um registro no seu sistema operacional, certo? E vai referenciar esse registro a partir... Mais pra frente, quando você vai baixar o jogo oficial. O problema que eu tive com essa build é que... Mesmo usando o código de acesso pra poder baixar a build de acesso antecipado, né? Que eles estavam colocando ali pra imprensa. Eu tive vários problemas. Tanto em desempenho do jogo, quanto em questão de controles. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia pausar o jogo. Você... Eu mandei algumas telas pra você enquanto eu tava testando. E... Nenhum controle aparecia assinalado. Ah... Eu não conseguia progredir na fase porque tinha que adivinhar o botão que eu tinha que usar pra poder usar a... Era um sofrimento, né? Pra poder navegar o jogo. É bizarro. Tanto que eu só consegui jogar um pouquinho dele, pelo menos na primeira hora. Porque tinha um controle aqui de Xbox conectado na minha máquina. Então, assim... Isso aqui tá errado, não é possível. É... Eu tive... As minhas primeiras impressões foram muito mistas. E isso melhorou bastante depois que eu fosse em alguns fóruns pra poder fazer os ajustes necessários. Eu tive que deletar o jogo, deletar o registro, começar um novo save, começar do zero. Mas... Não tinha... Progredido muito, então tá tudo bem. E... No mais, eu acho que... Como um jogo indie, ele entrega uma experiência um pouco medíocre. Phantom Fury, ele ainda vai ter uma... Ele só lançou pra PC. E ele vai ter um lançamento pra console aí mais pra frente. Quem sabe essa recepção morna possa ajudar eles a medir um pouco melhor o que eles precisam fazer. O que eles precisam iterar ali pra poder melhorar a experiência do jogo final. Ah... No mais, eu acho que... Eu recomendo Phantom Fury se você... Ah... Sente falta de jogar jogos como o Duke Nukem, jogar jogos como... Ah... Não tanto como o Quake. Mas... Assim... Depois da primeira, da segunda hora do jogo, eu já fico meio... Tá, então é isso. É o jogo que eu já joguei, é o jogo que eu já experimentei. Até o próprio Ion Fury, ele já é uma experiência melhor do que o Phantom nesse aspecto. Porque o Ion Fury... Primeiro que a gente não tem muitos jogos na Build Engine, né? A gente tem muita coisa na GZ Doom, mas... Build, build mesmo... Eu acho que a gente teve a remasterização de... Gente, tô... Tenho que lembrar, puxar o nome agora. Rise of the Triad, também pela Night Dive. E... O Ion Fury. E é isso. Então... Um produto que vai apelar muito pra sua nostalgia... E... Você vai ter uma boa... Eu espero que seja uma primeira impressão melhor que a minha... Mas... No Fringe dos Ovos, eu não acho que ele tá se esforçando muito ali, não. Tá meio num... Tá meio num lugar, tipo, fácil, né? Tá, tá, tá. É... Aquela experiência acessível, Mas que não representa ali o verdadeiro potencial do gênero em si, né? O que... Eu acho que eu gostaria até de levar essa conversa adiante... Pro nosso segundo jogo da noite... Pro nosso segundo jogo da noite.